E olha, o Ministério da Saúde está ampliando para quase 23 milhões o número de testes para diagnosticar o coronavírus. Quase 15 milhões são para laboratórios e 8 milhões são testes rápidos para serem usados nas unidades de saúde. O Brasil ultrapassou a marca dos 2 mil casos confirmados de covid-19. São Paulo e Rio de Janeiro concentram mais da metade das confirmações e todos os óbitos até agora. São 2.201 casos confirmados em todo o país e 46 mortes. Os estados que registram óbitos continuam sendo São Paulo, com 40, e Rio de Janeiro, com seis pessoas vítimas de coronavírus. Os dois estados também lideram os casos confirmados, seguidos do Ceará, Distrito Federal e Minas Gerais. Para ajudar no combate à doença, o Ministério da Saúde anunciou que vai ampliar em 8 milhões o número de testes rápidos para profissionais de saúde e segurança já nos próximos dias. Esse tipo de teste é mais simples que o RT-PCR e pode ser feito fora do laboratório. Haverá ainda unidades volantes para coleta de exames para evitar surtos nas cidades onde há mais aglomerações. Policlínicas, alguns hospitais que já recebem, que monitoram, que atendem casos de síndrome gripal, de respiratório. Nesses locais, as pessoas são atendidas e algumas dessas pessoas colhem amostras. Esta é a estratégia de vigilância sentinela. O objetivo desta vigilância é nos ajudar a monitorar a tendência dessa doença. Vamos deixar um legado para a sociedade brasileira. A automação dos laboratórios e também ampliação da vigilância sentinela de vírus respiratórios em todos os estados do Brasil. Durante a conversa virtual com jornalistas, o secretário-executivo, João Gabardo, destacou que a média do Brasil é de 2,6 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, quantidade acima de países da Europa que também enfrentam o coronavírus. Só o estado de São Paulo tem mais leitos de UTI que toda a França. Só o estado de São Paulo tem quase o dobro de leitos que toda a Itália. Só o estado de São Paulo tem o dobro de leitos de UTI que o Reino Unido. Ele disse ainda que os órgãos de fiscalização trabalham para impedir que insumos importantes para a prevenção e tratamento do novo coronavírus não sejam levados para fora do país. Nós apreendemos em Santa Catarina 5 milhões de máscaras que estavam sendo exportadas. 5 milhões de máscaras. Entre hoje, ontem e amanhã, nós vamos fazer 71 apreensões com apoio da Receita Federal. 71 apreensões de exportações de produtos que não podem mais ser exportados. Equipamentos de proteção individual, respiradores, monitores, enfim. Tudo aquilo que a gente precisa, nós estamos apreendendo para que não saia do país. E agora vamos fazer, 2 milhões de espera de HDMI. 3 brigadeiro debabies da colleges. 4 milhões de pernas.